Olá pessoal, tudo bem? Eu vou demonstrar aqui como fazer Eu vou passar uma batida hoje pra vocês Certo? Essa batida é assim Quando eu falar PÁ Vai ser a batida pra baixo Quando eu falar RÁ Vai ser pra cima Pra baixo vocês usam Aqui as unhas Esses quatro dedos Quando for pra cima Com a parte de fora do dedão Então a batida é assim PÁ, PÁ, RÁ, 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 RÁ PÁ, PÁ, RÁ, 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 RÁ Certinho? Agora vamos fazer na prática, no violão Vamos ficar assim PÁ, PÁ, RÁ, 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 RÁ PÁ, PÁ, RÁ, 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 RÁ Vou fazer um acorde aqui Vamos fazer aqui o sol maior PÁ, RÁ, 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 RÁ E aí